Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Hoje trago-vos um haul da Shein. Eu já não recomendava da Shein assim há imenso tempo. Uma menina minha fez uma encomenda recentemente e ela fez um mega haul. E eu fiquei assim, super surpreendida com as coisas que a Shein tem agora. Apesar de eu sentir que é sempre um bocadinho a lutaria, porque ou vêm coisas muito boas ou vêm coisas assim, mais ou menos. E eu já abri muitas das coisas que estão aqui neste haul, porque eu queria também dar-vos já algum feedback e não só mostrar-vos as coisas. Mas eu fiquei muito surpreendida com algumas coisas que estão aqui. Portanto, sem mais demoras, vamos lá começar. Então, eu intermendei maioritariamente loungewear, coisas para andar por casa, um biquíni, alguns acessórios, roupa assim mais casual. Não comprei assim propriamente roupa para utilizar no dia-a-dia. E portanto, eu comprei dois pijamas. Um deles foi este aqui, que até foi o que me surpreendeu mais. Ele tem um cheiro um bocadinho esquisito. Não vou mentir, tem um cheiro super sintético. Mas o print em si é muito giro. É este pijama assim com cerejas. E vinha também com as calças iguais. E é rosa bebê, super fofo. Eu já experimentei, ele fica muito bem. Eu vou-vos mostrar também outro pijama que eu recomendei. Mas, por acaso, eu até gostei mais do corte deste do que o do outro. Só não gostei mesmo, foi do cheiro. O tecido a mim parece-me confortável. Ele é assim super macio. O tecido é poliéster. Como a maior parte dos tecidos nasciam, os tecidos não são assim nada de bom. Mas, eu até achei bastante suave e eu acho que lavando acho que vai sair o cheiro e até acho que vai ser um pijama bastante confortável e giro agora para o verão. Já que estamos na secção dos pijamas, vou-vos mostrar agora o outro pijama que eu estava a falar que até foi, curiosamente, a peça mais cara deste rolo. Aliás, o conjunto mais caro deste rolo, deixem-me aqui ver. Exato. Aquele outro pijama que eu vos mostrei foi R$9,75 e este foi R$11,25. Não, mentira, não foi a coisa mais cara, foi a segunda coisa mais cara. Eu depois a seguir já vos mostro o que é que foi mais caro, que foi um conjunto de 3 peças, por isso é que também foi um pouquinho mais caro. Mas pronto, este pijama aqui também é com calça e o top desta vez é assim meio crop top e tem manga comprida. Eu gosto mais do tecido deste pijama do que do outro, mas o corte, eu prefiro o corte do outro pijama. E a nível de cheiro, este aqui nem sequer tem assim cheiro, para ser sincera. Portanto, eu acho que do ponto de vista de qualidade este parece melhor, apesar de eu gostar mais do corte do primeiro que eu vos mostrei das cerejas. E eu estava a sentir assim falta das minhas origens, porque eu gosto muito de cor-de-rosa e quem me segue aqui há mais de tempo sabia que eu há uns anos atrás fazia imensos rolls, assim com montes de coisas cor-de-rosa, porque cor-de-rosa é efetivamente uma das minhas cores preferidas. E eu estava a sentir falta de algum cor-de-rosa no meu armário, na minha vida de forma geral. Tenho comprado muitas coisas neutras e tenho investido um bocadinho mais em peças básicas, pretos, brancos, beijos, para ter assim um armário base, cápsula, que seja funcional. Mas eu estava a sentir falta de algumas coisas mais girly, portanto, vocês vão ver muitas coisas assim girly neste vídeo. Depois, a próxima peça que eu vos vou mostrar, na realidade a minha amiga encomendou em preto e eu depois adorei. E eu até queria a versão rosa bebê, só que estava esgotada, então eu mandei vir a versão rosa, que é este macaco aqui com calções. Ele na realidade dá para treinar, eu pessoalmente não sei se vou conseguir utilizá-lo para treinar, porque ele é assim um bocadinho descascado, então não sei se me vou sentir muito confortável. Ele efetivamente fica muito engraçado. Gostava que ele tivesse um bocadinho mais de contenção na zona da cintura e da barriga, mas talvez utilize, sei lá, no verão, quando estiver um bocadinho em melhor forma, vamos ver. Mas por enquanto vou utilizá-lo assim mais para ficar por casa, porque efetivamente ele é super, mas super confortável. Eu gostei muito deste macacão e honestamente até vou ponderar se vou encomendar o preto de uma próxima encomenda, se eu fizer da Chinin. Eu gostei muito do material, o material surpreendeu-me imenso e eu acho que isto é uma das melhores peças de qualidade de preço deste hold. Eu tenho aqui algumas coisas que eu fiquei muito contente e uma delas é efetivamente este macacão. Eu acho que o preto também seria bastante interessante. Eu vou ver agora também qual uso que eu lhe dou, se me adapto a utilizar macacão, porque não é uma coisa que eu esteja habituada a utilizar, normalmente por causa utilizo mais conjuntos. Depois comprei, em separado, mas a pensar em utilizar em conjunto aqui, umas calças e um top. E honestamente fiquei assim um bocadinho desiludida, não vou mentir, porque o tecido não é assim nada de wow. Então, eu encomendei estas calças e este top bandou. É daqueles tops assim, estão a ver? Agora estão na moda, estes tops cai-cai assim retos. Só que o ponto número 1, e isto foi culpa minha, eles não são exatamente o mesmo tom de rosa. E eu sou um bocadinho picuinhas com isto, portanto já não os vou utilizar em conjunto. E em relação às calças, as calças são quase perfeitas. O ponto número 1 é esta parte aqui em cima, que eu vejo, fica lindo. Só que elas aqui em baixo, e especialmente na zona das corecas, elas são um pouquinho transparentes. Então, utilizá-las fora de casa não está nos planos. Portanto, isso foi uma das coisas que eu não gostei. E a segunda coisa é que eu sou alta, eu tenho 1,77m. E elas ficam um pouco curtas. Curtas o suficiente também para eu não gostar de as utilizar na rua. Portanto, vou utilizá-las por causa, porque o tecido das calças até é bastante bom. Este do top é assim, básico, muito básico. O das calças eu gostei. Eu acho que talvez se as calças fossem preto e não num tom de rosa, eu acho que elas eram capazes de ser um pouquinho menos transparentes. Mas ainda assim, são um pouco curtas. Eu acho que para quem tiver, sei lá, 1,70m ou menos, vou ficar muito giras, mas muito giras mesmo. Mas lá está, um bocadinho transparentes. Este top aqui, vou vos ser sincera, eu não experimentei. Eu acho que ele vai me servir, vai resultar. Eu vou utilizá-lo de certeza aqui por causa durante o verão. Eu também sei que ele foi extremamente barato. Deixa-me ver quanto é que foi este top. Este top foi 2,25€. 2,25€. Eu também não podia estar à espera de muito mais. Portanto, eu acho que por 2,25€, honestamente, not bad. Depois também vou experimentar e ver como é que ele fica, mas assim, eu nem sequer o experimentei assim que eu abri, porque ele pareceu-me logo servir. Agora, vamos passar para outras duas peças que eu também já abri e nem experimentei, porque fiquei logo bastante desolvida, que foi estes tops aqui. Eu comprei estes tops porque achei o corte deles lindo de morrer. São uns tops também, lá está novamente, cai-cai, corte reto. Só que aqui embaixo eles têm um corte diagonal. Só que eu fiquei super triste porque eles são totalmente transparentes. Totalmente transparentes, dá para ver tudo. Portanto, eu honestamente, estes tops eu até estava à espera de conseguir utilizar no dia-a-dia, ou pelo menos no fim de semana. Mas, assim sendo, só vou conseguir utilizá-los mais para praia e férias, porque sendo transparentes, não estou bem a ver com o que é que vou utilizar isto. E, portanto, eu comprei em preto e comprei também em rosa. Até acho que o rosa safra melhor do que o preto. Eu acho que com o biquíni por baixo, talvez resulte, não sei, vamos ver. O tom de rosa deste top é efetivamente muito giro. É realmente uma pena ele ser transparente. Mas aqui, por acaso, nem parece transparente. Estão a ver? Mas aqui, na vida real, ele parece mesmo super transparente. É mesmo estranho, não sei. Eu também vou experimentar depois e ver o quão transparente ele é e também vou-vos mostrar porque eu, efetivamente, ainda não experimentei. Só que eu como a vi logo a luz a passar através do top, eu percebi logo que ele não era muito opaco. Então, vamos ver. Eles também foram, novamente, extremamente baratos. Portanto, o top preto foi R$3,19 e o cor-de-rosa foi R$3,75. Portanto, mesmo que fique para a praia, acho que vai resultar bem, não é? Porque R$3,00 temos uma pequena saída de praia para a parte de cima. Depois, eu comprei também aqui um conjunto de lingerie que, é assim, o design em si, eu achei giro, mas a renda é uma renda assim um bocado, não sei, é um bocado básica. Também, lá está, novamente, pelo preço que foi, também temos que ter isso em consideração, não é? Mas pronto, basicamente é esta lingerie cor-de-rosa com corações. Achei fofo, ainda nem experimentei, tenho que ver se me serve, mas o tecido também foi ok, nada de especial. Não foi assim das peças que eu mais gostei. Depois também vou experimentar para ver se vai se vai se for no corpo. Agora, uma peça que eu amei, e vou encontrar se vou comprar em mais cores, foi este corpete. Eu já andava à procura de um corpete há algum tempo. Aliás, isto foi uma das principais razões pelas quais eu fiz esta encomenda da Shein, porque eu criei imenso corpete. Eu vi no Instagram um post de um look com um corpete e eu fiquei louca. E é muito difícil encontrar um corpete em fast fashion. No fast fashion comum, a GAM, Zara, etc. Sendo um corpete clássico, ou seja, com estas preguinhas à frente e com o atado das fitas atrás. E eu criei mesmo um corpete clássico, tipo este. E eu amei, eu já experimentei e gosto muito. E estou a ponderar, compraram outras cores. Aliás, o material deste corpete é incrível, é super firme. Portanto, eu fiquei verdadeiramente surpreendida. E ele não foi muito caro. Foi das peças mais caras deste haul, mas não super caro. Portanto, este corpete foi 12 e 11, mas ele tem efetivamente muita qualidade. E eu comprei em preto porque eu queria um mais clássico, mas havia um rosa bebê tão giro que eu também vou ponderar se vou comprar. Depois, isto sim, acho que foi o produto ou o conjunto mais caro que eu comprei. Foi exatamente, foi 12 e 75, mas são 3 peças. É um conjunto de loungewear, que é algo que eu hoje em dia sinto falta de ter peças específicas para andar por casa, mas ao mesmo tempo não gosto de gastar muito dinheiro com isso, estão a ver, porque sei lá, é para andar por casa. Ao mesmo tempo eu não quero utilizar um pijama, mas também não quero utilizar uma roupa super fancy, estão a ver. Então, eu encontrei este conjunto e eu fiquei tal, mas estão quando tento, quando abri, porque vocês não estão a perceber o tecido disto. Isto aqui tem um tecido assim meio avoludado, não sei bem explicar, mas é muito, muito fofo, muito suave. E portanto, traz assim os calções e traz também o topezinho, lá está novamente, corte reto básico. E traz ainda este cadaquinho barra robe, que eu achei um amor. Olhem que giro, a sério. Este conjunto eu fiquei mesmo, mesmo feliz com ele. E principalmente pelo tecido, porque eu honestamente estava à espera de um tecido até mais fininho, porque eu comprei isto até agora mais para o verão. E é um tecido mesmo, mesmo confortável. Estou louca também para me ter estas peças a lavar e para começar a utilizar aqui por casa. Agora, outra coisa que eu também fiquei, assim, super, mas super surpreendida mesmo, foi este biquíni que eu comprei, que eu acho lindo, mas lindo de morrer. Olhem só este padrão. É lindo. É lindo. E a qualidade, ou seja, ele tem duplo forro, estão a ver? Não é só um tecido. E aqui, na parte de cima, ele é super giro. Estão a ver? Ele é assim. Ok, isto vocês não vão estar a perceber. Mas ele não é básico, estão a ver? Ele tem isso. Mete-se assim. Ok, isto, se calhar é um bocado weird. Sorry. Mas enfim, eu fiquei efetivamente muito contente com o biquíni. E agora, o único tema que eu vejo que pode acontecer é ele transferir. Eu uma vez comprei um biquíni muito barato. Já não me lembro se foi na Shein, se foi no AliExpress. Eu não sei, já não me lembro. Mas era um biquíni rosa-choque, que eu adorava. Só que ele tingia de uma maneira, era rosa-choque, era tipo rosa-choque. Erro de rosa-choque. E ele tingia de uma maneira que eu uma vez utilizei para ir para a praia ou para a piscina, já não lembro. E ele tingia uma toalha de praia. Estão a ver? Só de ir dar um mergulho. Então, vamos ver. É assim, ele lindo é. E se ele não tingir, eu acho que vou fazer toda uma encomenda da Shein de biquínis. Porque este biquíni custou nem 10€, se não me engano. Deixem-me lá ver. Exato. Ele custou 9€ e ele é de muito boa qualidade. É assim. Eu vou vos dizer, eu tenho biquínis mais caros com menos tecido. Portanto, vou colocar este menino a teste. E vocês já sabem, se de futuro virem um haul de biquínis da Shein, é porque passou o teste. Pronto. E de roupa barra loungewear e várias outras coisas é isto. Agora vamos ver aqui alguns acessórios que eu comprei. Então, vou começar por este clara aqui. Que eu comprei igual a minha amiga, que eu achei lindo morrer. E achei super original. Isto, basicamente, vamos lá ver se eu sei fazer isto corretamente. Isto coloca-se aqui. E depois estas partes vêm para a frente. Isto fica tão giro. Olhem lá. É mesmo giro. Pronto. E depois fica assim estas florzinhas penduradas. Achei-me querido. E pronto. Basicamente ele fica assim. Acho que uma das coisas mais fancy do género parece mais caro de qualquer deste haul. Talvez, não sei. Digam lá em baixo, depois no final do haul, qual é que foi a peça que vocês, ou o acessório que vocês ficaram mais surpreendidos. Depois comprei também este colar. Eu tenho um colar basicamente igual a este da Zara, mas aqui tem uma concha e digo-vos já que a qualidade é bem diferente porque a concha do meu colar da Zara é super pesada e mesmo esta parte da cordinha também é bem mais robusta. Mas eu acho que, do ponto de vista de estética, eles vão ficar muito parecidos. Exato. Eu acho super giro este género de acessórios maximalistas para o verão. E portanto, este colar aqui, deste haul, eu tenho certeza que vou utilizar imenso. Porque este colar da concha eu fertei-me de utilizar. Aliás, eu até utilizei o colar da concha da Zara na Grécia, em Creta especificamente e houve várias meninas, quando eu entrava em lojas, que me perguntavam e que me diziam que o colar era super giro e, portanto, gosto mesmo muito desse colar. Acho que fica mesmo giro para o verão. Depois, ainda na temática de acessórios de verão, comprei também estes brincos com sóis. Ai, este está aqui um bocadinho emaranhado. Até faz lembrar um bocadinho os brincos que eu estou a utilizar hoje, só que estes aqui são da Zara e têm flores. E estes aqui são, então, de China e têm sóis. Eu acho que vão ficar tão queridos para o verão. Eu adoro este género de brincos, lá está. Com temas veranis de estrelas, conchas, sóis, tudo o que seja assim, ilusivo ao verão. Depois, comprei também estes ganchinhos de flor que eu acho que são super gires para levar para a praia. E este pack traz, então, uma florezinha branca. Eu não sei exatamente como é que é suposto utilizar-se isto. Eu tenho que estudar como é que fica mais giro, mas pronto. Traz, assim, esta flor branca e esta flor cor-de-rosa. Isto não é o look que eu vou utilizar, tá? É só para vocês terem deção mais ou menos como é que fica. E pronto. Eu até acho que vou utilizar isto se calhar, tipo, numa trança e depois utilizo assim na ponta, talvez. Vou ver. E por último, comprei um pack destes totós, especificamente para uma coisa que eu ultimamente tendo a fazer, que é tranças. Gosto de utilizar tranças para ir treinar. Aquelas tranças compridas, estão a ver, assim, ou seja, faço aqui um totó e depois faço a trança. Só depois, aqui no final, eu utilizo, por acaso agora não tenho aqui, mas utilizo aqueles totós que parece fio do telefone de antigamente. Está-me a faltar o nome daquilo. Bubble qualquer coisa. Não estou a lembrar. Mas fica feio aqui na ponta, sabem? Não fica muito giro. Então, comprei este só para finalizar o totó aqui na ponta, que acho que vai ficar fofo assim. Um totó rosa na trança. E foi tudo para o vídeo. Espero muito que tenham gostado. Já sabem, se gostaram do vídeo deixem gosto, deixem lá em baixo o vosso comentário. Subscrevam ao canal e ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades. E nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau!